E olha só, a gente já tá voltando com Juliana Sene, tá ao vivo, tá em Itajaí, vai trazer pra gente o registro de uma ocorrência que aponta um pescador desaparecido desde que a embarcação em que ele estava virou. Isso aconteceu no Rio Tijucas. A Juliana tem todas as informações pra gente. Fala, Juliana Sene. Isso, Márcia. Os bombeiros foram acionados ontem pra atender a socorrência de uma embarcação que estava à deriva no Rio Tijucas. Chegando naquela região, encontraram o barco virado e do outro lado, às margens, estava um dos tripulantes que foi resgatado. O outro pescador, ele então ficou desaparecido. Os bombeiros começaram as buscas ontem, mas depois começou a ficar muito tarde, anoitecer e daí não foi mais possível fazer os trabalhos. As buscas vão ser retomadas hoje. A informação é de que se trata de um homem de 48 anos de idade que estava pescando com um amigo quando aconteceu esse acidente. Volto com você de novo aí no estúdio.